Caro futebol, acho difícil acreditar em quanto tempo passamos juntos. Desde que me lembro, você sempre esteve ao meu lado. Você foi meu companheiro de viagem, foi minha comunidade e a melhor maneira de me expressar. Eu sei que não sou o único. Pessoas em todo o mundo compartilham o mesmo amor por você. E ainda assim, você é único para cada um de nós. Vemos que a sua atratividade e força estão em sua simplicidade. Sua beleza em suas imperfeições. Com apenas uma bola, um espaço, podemos desfrutar de você e de todos os seus benefícios para a saúde, os amigos que você nos dá e a esperança que você representa. É por esta razão que nós amamos você. Quando brincamos com você, fazemos isso com cada fibra do nosso ser, nossa alma e nosso coração, para que você nos leve o mais longe possível. No mundo, milhões de crianças brincam com você em espaços e lugares inusitados. Eles passam, driblam, brincam entre os carros, chutam em lotes abandonados e param nas estradas. Quando o dia termina e eles têm que voltar para casa, muitas vezes correm o risco de passar por ruas alheias. Tive a sorte de crescer sem essas preocupações. Então, nem imagino o amor que eles têm por tudo que você proporcionou. E é você que eleva o nosso espírito com a paixão que você provoca em nós. Quando nós jogamos com você, esquecemos tudo e sentimos seguros porque estamos com você. A Love Football existe para garantir que todas as crianças tenham acesso a você e a esse sentimento. Somos uma comunidade global, unida por nosso amor por você e nossa gratidão queremos retribuir. O nosso sonho é tão grande quanto simples, que todas as crianças tenham um lugar seguro para brincar. Querido futebol, neste dia de São Valentim, nossa promessa é compartilhar nosso amor por você através do Share the Love e continuar trabalhando para garantir que crianças de todo o mundo possam se apaixonar por você como nós. E aí Obrigado.